Música Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje traz uma entrevista sobre a profissão docente na América Latina. Um estudo feito em países da região traça o perfil dos professores e revela que ainda é longa a caminhada por melhores salários e condições de trabalho dos educadores. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o autor deste estudo, o argentino Emílio Tente Fanfani, que já foi consultor na América Latina da Unesco, o órgão das Nações Unidas para a Educação, e atualmente é professor e pesquisador da Universidade de Buenos Aires. Olá, professor! Bom dia, tudo bem? Muito gosto! Tudo bem, Danilo? Obrigado! Professor, eu gostaria que o senhor começasse essa nossa entrevista nos contando algumas particularidades e semelhanças da condição docente nesses quatro países pesquisados pelo senhor, que é a Argentina, o Brasil, o Uruguai e o Peru. Depois o México. Isso, depois o México? Depois o México, sim. Se agregou o México. Bom, há muitas mais semejanças que diferenças. Sinteticamente, as diferenças têm que ver mais com a origem social dos entes atuais, com a sua posição na estrutura social, a sua trajetória na estrutura social, mas há muitas semejanças do ponto de vista das suas condições de trabalho, de suas visiones e representações acerca do seu trabalho, os fins da educação, os problemas da agenda pública, cada vez são mais globalizados e universais. Por exemplo, em termos de diferença, os docentes brasileiros como os docentes mexicanos, se parecem mais, se assemelham mais aos docentes brasileiros e mexicanos em relação aos argentinos, porque a maioria dos docentes de estes dois países provienen de setores sociais mais baixos que os docentes argentinos. Então, estes docentes brasileiros e mexicanos têm tenido uma experiência de ascenso social. A docência foi uma espécie de escalera de mobilidade social ascendente, Mentre que os argentinos vêm de setores sociais um pouquinho mais altos do ponto de vista do nível educativo dos pais, do pai e da mãe. Eles não tiveram uma experiência tão significativa de ascenso social como os docentes brasileiros e mexicanos. Mas do ponto de vista pedagógico, das ideologias pedagógicas, de suas representações sobre o trabalho, suas representações acerca dos valores da juventude, das representações aos fins da educação, que são cada vez mais complexas, são bastante parecidas. Agora, professor, qual a opinião dos docentes pesquisados pelo senhor sobre as condições de trabalho e salariais também? Sim, as condições salariais não são satisfatórias. Nenhum dos países estudiados. Já sabemos que esta é uma profissão que se compara com as outras profissões mais tradicionais, tendo uma posição desfavorável. Condições de trabalho, não somente salários, condições de trabalho, recursos com que contam as instituições onde trabalham, salários, carreira, ascenso, perspectiva, comparada com outras profissões tradicionais, estão em condições desfavoráveis. Estão muito lejos de ser as condições ideais. Esta categoria tem que conquistar melhores condições para, duas coisas, lograr melhores resultados em termos de aprendizagem dos alunos e para que eles também tenham, para a sua própria realização personal, como pessoas e como profissionais. O senhor diria que, de um modo geral, esse é o quadro nos demais países da região? Esse é o quadro muito parecido. Os problemas são cada vez mais comuns. Uno mira os temas de discussão nas agendas políticas de México, de Argentina, de Brasil. Estão todos na mesma coisa. A carreira, salário, formação inicial permanente. São todos problemas muito comuns, incluso não somente nos países da América Latina, mas também são problemas comuns aos países de alto desenvolvimento da Europa, por exemplo. Em função desses problemas, professor, aqui no Brasil, a carreira docente não tem atraído os jovens. Isso também se estende para esses outros países? A atração depende das oportunidades, dos prêmios e recompensas que oferecem as distintas carreiras na sociedade. Se esta é uma profissão que, as suas condições de trabalho não são muito atrativas, são carreiras que não têm muita atração. Muitas vezes, na Argentina, nos estudos que fizemos na Argentina, um 40, 50% dos estudiantes das instituições onde se formam os docentes reconhecem que a docência foi a segunda opção. Eles tentaram estudar Direito, Medicina, Engenharia, e não puderam, então depois, eles fizeram a educação. Cerca de 45% reconhecem que começaram outros estudos. E, incluso, uma proporção análoga de 40% tem projetado, no futuro, estudiar outra profissão. Essa é uma aspiração que, na maioria dos casos, não se vai realizar. Certo. Professor, a América Latina, e mais particularmente a América do Sul, tem sido apontada por alguns especialistas e pesquisadores do cenário internacional e até por algumas lideranças mundiais, como a região do planeta, que tem buscado outras alternativas, outras perspectivas do ponto de vista econômico e político. Eu gostaria de saber do senhor, e do ponto de vista da educação, haveria algum outro rumo ou não? Como é que o senhor avalia? Eu acho que no mundo ocidental, agora se mira a América Latina com outros olhos. No caso do Brasil, eu imagino que deve ser paradigmático. Efectivamente, as novedades, parece ser que as novedades, do ponto de vista das políticas econômicas, da cultura, mesmo do arte, da música, as novedades agora vêm da América Latina mais que da bella Europa. Estamos vivendo um momento, eu acho que sou optimista, eu acho que temos uma nova ubicação no contexto mundial. O que passa na educação, eu acho que a educação tem que ser um salto de qualidade. A maioria dos países da América Latina tem que ter grandes progresso no desenvolvimento quantitativo, das coberturas, cada vez mais meninos pequenos estão na escola. No México, por exemplo, a obrigatoriedade da escolarização começa aos três anos. Casi todos os países han decretado obrigatório o ensino médio superior. Na Argentina é obrigatório até as portas da universidade. Ou seja, há um crescimento, se você mira as cifras, cada vez mais alunos nas escolas, cada vez mais professores, é muito importante, esta é uma ocupação que tem essa característica, é muito masiva, e cada vez mais, há mais professores, ou seja, não há problema de emprego. Este é um setor ocupacional que cresce, porque ainda não se tem inventado a máquina de ensinar e aprender, ainda precisamos recurrir a uma força de trabalho humana. Mais alunos supõem mais professores na América Latina. É uma profissão que tem essas características. É uma profissão masiva, tem uma história, que é muito importante, é uma velha profissão. Tener história é muito importante, porque a história pesa. O século XIX, muitas vezes, está na cabeça dos professores, na sua cultura, na sua forma de ver as coisas. Tem história, cresce, e no futuro, eu acho que vai crescer mais ainda, porque a escolarização é uma tendência irreversível. É uma das tendências pesadas do desenvolvimento das sociedades contemporâneas. Agora, há que avançar no problema da aprendizagem. Qualidade. É muito importante a qualidade. Por isso, o tema da qualidade está na agenda de todos os países. No momento em que adquirem certa dimensão quantitativa, aparece o problema da qualidade. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto, que a gente está discutindo aqui agora. E logo em seguida, a gente volta a conversar mais especificamente sobre a autoridade docente. Vamos lá? Com gosto. As transformações socioculturais, econômicas e tecnológicas criaram novas expectativas e demandas em relação às escolas latino-americanas. Nos últimos anos, os governos da região estabeleceram metas de universalização e aumento da qualidade. Os objetivos são bem semelhantes, mas as realidades da carreira docente em cada país são distintas. Um novo escenário com muitas transformações. Por um lado, continuam as políticas da reforma das décadas de 90. Há países que estão aprofundando nessas reformas, continuando as reformas. E há outros países que tentam construir outros modelos educativos em marco de outros modelos sociais e desenvolver políticas mais inclusivas. Inclusive no Brasil e na Argentina, nós podemos observar essas tensões entre a continuidade das políticas que se implementaram na década de 90 e o desenvolvimento de políticas mais inclusivas. Aumento do orçamento para a educação, o estabelecimento de um piso salarial para os professores. Na Argentina, temos uma lei muito similar à lei do piso no Brasil, para garantir um mínimo para todos os professores, mas as diferenças, as distâncias entre os professores de um estado e outro são muito grandes. A América Latina continua sendo uma região muito desigual, a mais desigual do mundo, como distribui suas riquezas, mas também como distribui seus saberes, a educação, etc. Especialistas apontam que, apesar das dificuldades, o aumento dos investimentos no setor educacional, associado a políticas de valorização dos profissionais, são alguns fatores que podem contribuir na superação do desafio da qualidade. Desde os anos 90, a América Latina atravessa um processo de reformas educacionais muito profundas, orientadas por governos muito conservadores e neoliberais em praticamente toda a região. Esse processo de reformas neoliberais no campo da educação tem deteriorado profundamente o trabalho do docente, gerando não só uma desvalorização do salário, sino também um pioramento das condições de trabalho. Seja como for, a América Latina tem uma média salarial, mais ou menos, de 18 mil dólares por ano para seus professores de ensino fundamental. E a média dos países da OCDE é 41 mil. Ou seja, nós ganhamos menos da metade, ainda quando houve nos nossos países avanços democráticos muito importantes. Isto significa que o trabalho do docente continua sendo ainda uma dívida pendente para os próximos anos, para consolidar políticas educacionais que tiveram muitos avanços, mas que precisam consolidar-se e se aprofundar ainda mais. Esta professora realizou um estudo comparativo da profissão docente no Brasil e na Argentina. Ela entrevistou professores de universidades públicas e destaca algumas semelhanças e diferenças entre os dois países. Quando a gente compara a condição de docente no Brasil e na Argentina, em termos salariais, o que ocorre é que, tanto no Brasil quanto na Argentina, você tem um piso nacional estabelecido. Mas a diversidade regional dos países, dentro do próprio país, não sustenta que esse piso seja de fato cumprido. Em ambas, é preciso reconstituir o lugar da educação como direito, como direito público, como um direito que todos têm que pensá-lo como, não só em termos de acesso, mas pensar a qualidade. No caso do Brasil, nós temos que avançar muito no acesso, e um acesso de qualidade. No caso da Argentina, o que passa hoje é garantir a qualidade desse acesso. Seja qual for o país, especialistas apontam que a procura pela carreira docente é cada vez menor. Mas este professor peruano destaca que o intercâmbio de experiências pode ajudar a mudar esse quadro. Eu acredito que o Peru possa aprender muitas coisas no Brasil, começando que se pode ser construtivo e crítico, no sentido de não cometer os mesmos erros, começando por aí. Segundo, de que se pode aproveitar estes convênios multilaterais que temos entre um país e outro país, e fazer com que muitos pesquisadores, professores do Brasil possam ir também ao Peru a fazer intercâmbios, estados onde eles possam também levar tecnologia, conhecimento, saberes e experiências. Professor, o senhor publicou um artigo que trata da autoridade docente. O senhor diria que hoje há uma crise dessa autoridade docente? E quais seriam as razões dela? Sim, a primeira coisa, a autoridade é uma condição necessária para a realização do trabalho pedagógico. A autoridade no sentido técnico, como respeito, reconhecimento, crédito. Se os alunos, se o professor não consiga que os seus alunos acreditem no professor, que consiga respeito, a confiança, a relação pedagógica não tem sentido. Hoje é muito difícil. Em certas condições, a produção de autoridade, dessa necessária autoridade, é muito complicada. As fontes de autoridade, eu acho que são duas. Uma parte da autoridade dos professores vem delegada por instituição. Segundo o professor de uma instituição muito prestigiosa, a instituição que delega essa autoridade é um professor, por um ato de nombramento. Mas nas condições atuais, muitas instituições educativas não são instituições fortes, são instituições débiles. Alguns sociólogos falam do debilitamento das instituições. As instituições são débiles para estruturar a vida dos individuos. E muitos professores hoje, professores, maestros, eles têm que produzir eles mesmos as condições da sua autoridade. Por isso, em muitas situações, os professores têm que ser uma espécie de sedutores. Eles têm que fazer um esforço para que os seus alunos acreditem no professor. E muitos não estão em condição de produzir essa autoridade. Eu acho que hoje, nas condições atuais, modernas, nas sociedades democráticas, esse respeito, a autoridade, como respeito, requer reciprocidade. Eu respeito a quem me respeita. Na época em que eu era estudante, havia uma grande asimetria. O professor podia não respeitar-me a mim, eu tinha que respeitar o professor. O professor tinha certos direitos que eu não tinha. O professor me podia tutear, se diz tutear. Eu tinha que tratar o professor de você, ele me tuteava. O professor podia fumar na aula, eu não podia fumar. Os meninos, os jovens, exigem certa relação de reciprocidade. Você me respeita e eu te respeito. A produção de autoridade hoje é um problema para muitos professores, em parte porque muitos dos docentes não conhecem seus alunos, não os reconhecem. Por exemplo, consideram que os alunos de hoje, a juventude de hoje, não tem interesse. Não interessa o estudo, não interessa fazer o esforço de estudar. Têm uma visão negativa. No estudo que nós fizemos, no estudo comparativo na América Latina, nós perguntamos, no questionário dos professores, como opinavam acerca dos valores da juventude atual. E a visão, no Brasil é um caso particular. Os professores brasileiros eram menos pesimistas que os professores argentinos, mexicanos, uruguaios ou peruanos. Mas, em geral, a maioria dos professores têm uma visão muito crítica da juventude atual, como uma juventude que perdeu os valores, que não se interessa, não são solidários, que são menos solidários, menos respetuosos, menos dispuestos aos esforços. Têm uma visão crítica negativa, que eu acho que é uma visão crítica que tem um origem, um desconhecimento que tem das culturas juvenis. Hoje em dia, os jovens têm suas linguagens, têm seus interesses, têm suas pasiones, têm seus medos. Eu acho que a formação dos professores teria que reforçar, ao menos no caso da Argentina, o conhecimento, o professor deve ser um experto não somente da disciplina, da matemática, da didática da matemática, mas eu acho que deve ser cada vez mais um experto em jovens. Professor, aqui no Brasil, a violência no ambiente escolar é um problema frequente que preocupa e desmotiva os professores. Esse problema também se repete nesses países pesquisados pelo senhor? Sim, eu acho que não se compreende a violência nas instituições escolares, se não se põe em relação a violência nas instituições com a violência na sociedade, porque há violência nos estados de futebol, há violência nas famílias, há violência nos lugares de trabalho, há manifestação nas escolas, mas eu acredito que na América Latina as instituições escolares são as instituições mais pacíficas que existem. Se se compara com o que passa nos campos do deporte, nos campos de futebol, as escolas na maioria dos casos são islas de paz, islas de civilização. O que acontece é que quando acontece algo, um acontecimento excepcional, vocês tiveram uma experiência aqui, me contaram de Dilsson, mas é um caso, quantos professores, quantas aulas, quantos alunos há, um caso tem uma repercussão nos meios masivos de difusão, mas não expressam a generalidade, eu tenho uma visão mais realista, eu fiz um estudo sobre as inflações, as indisciplinas nas escolas de Buenos Aires, há uns 10 anos, e são excepcionais, são quantitativamente muito minoritárias, então eu acho que a mim me preocupa mais a violência na sociedade que a violência nas instituições escolares. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, quais seriam os passos para mudar um pouco esses problemas que o senhor apontou aqui agora? Eu acho que tem que superar uma tentação, alguns creem que tudo passa por o professor, os valores dos professores, a formação dos professores, a subjetividade dos professores, o que os professores fazem depende, em parte, do seu conhecimento, dos seus valores, mas depende também das condições objetivas onde eles desenvolham a sua labor, ou mesmo o professor faz uma coisa distinta na manhã quando vai a uma instituição rica, uma instituição forte, e a tarde vai trabalhar em outra instituição débil, ou mesmo o professor faz outras coisas, as acções humanas, as acções sociais, as práticas, dependem não só das características dos docentes, dos professores, dos agentes sociais, mas também das, o que você chama as condições de trabalho, as condições de vida objetivas. Então, uma política, tem que ser uma política integral que melhore, enriquezca os conhecimentos, os valores dos profissionais da educação, mas, ao mesmo tempo, enriquezca também, fortalezca as instituições. Certo. Professor Emílio Tente Fanfani, eu agradeço a participação. E a gentileza da entrevista aqui para esta classe? Eu agradeço, muito obrigado. O torcedor é muito gentil. O Simpro Minas realiza no dia 23 de fevereiro, às 9 horas, uma assembleia em Montes Claros. Os professores vão debater encaminhamentos sobre a campanha reivindicatória 2013 e ações de cumprimento da sentença normativa. O sindicato fica na Rua Januária, 672, no centro. Está em cartaz de 14 a 16 de fevereiro, na Funarte, o espetáculo Oratório, a saga de Dom Quixote e Sancho Pança, com os cantores e compositores Sérgio Pererê e Maurício Tizumba à frente do elenco. A peça faz parte da 39ª campanha de popularização do teatro e da dança. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o sindicato dos professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse.org.br Um grande abraço e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri